Vai, eu tenho que divulgar Fica comigo, vai Menina, eu sou o que vai te amar Eu te preciso Fica comigo, eu sou o que vai te amar Eu te preciso Eu te preciso Tira a calça jeans Bota o fio dental Morena, você É tão sexual Tira a calça jeans Bota o fio dental Morena, você É tão sexual Na areia Nosso amor No rádio Nosso som Tem magia Nossa cor Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom Meu Deus, tá doido com sapon Viu maravilha Nós gostamos de você Viu maravilha Viu maravilha Viu maravilha Faz mais um pra gente ver Não se esquecer Não se esquecer Viu maravilha Moro Num país tropical Moro No país frio pra cacete Eu estou No país frio pra cacete Sim, eu estou tão cansado Mas não vai dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas E um casaco de general Cheio de anéis Eu vou descer por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E não importa E não importa não A minha honey baby 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 Honey Baby A minha honey Baby 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 Honey Eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não estou indo embora Talvez eu volte Um dia eu vou fazer Um dia eu vou fazer Mas eu preciso Eu preciso de você A minha imagine A minha honey A minha normalmente A minha後 Baby, 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 baby. É short uma música League, baby. Eu sempre limo? Co arichtou uma música. Olha. É assim progression, meu siu Boque hora порядaria. Bale, bale, bale? É da pena, vai quebrado. É da pena, não desce o meu passarro daqui e já saiu os dois, né? Vai quebrado. Vai gostando da piva. Viva. Apenas a manhã. Nossa, assim você me mata. Parece que eu te espero. Cadê o teu palco? Nossa. Ais, ais. É um pouco. Você sabe o teu palco? Sim. O teu palco? O seu palco? O seu palco. Inscreva-se. Você tá. Não, não. Não, não. 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 Caralho, vem até o... Bateirista, baixista... Obrigado. Eles não vão mais sair, não. Você está com frio? Você está com frio? Você está com frio? Você está com frio? Não, é gostoso. O que é? Qual o que é? É os quichos. Tenta provar, tudo em voz moral. Com boleta sempre, com mão e no seu jardim sou eu. Obrigado. Prendeiro, né? Uma taça. Você já matou essa? Vou ser raça. Os olhos dão mais esforçam. Também vou ser raça. Foi tão lindo, mas não vou ao fim. Foi tão lindo o caminho, qual o seu? Formando mais esforço para o fim. Foi hora desculpa também! Foi tão engraçado que não toda ele. É de prioridade ter a dia de dois minutos. É muito Carnegie. E fingindo ISHOU. Injustiu um outro á Arreias Pauline Tá igual, uma noite estranha, a gente se estranha e fica mal, você tenta provar que o mundo em nós morreu, o boletão sempre voltam e o céu já dissolveu, sempre voltam e o céu já dissolveu. Sempre voltam e o céu já dissolveu. Tá ligado, mano? Eu sou logo pra eu passar umas músicas assim, né? O Ataque 77, né? Então... O Ataque 77, mano, pegou bem. Blind Peaks também. Não pode, mano. Puta, Blahio é muito bom. A velha calça de esportar... Que bensões no teço da época tão festiva... Mas com uma criada nessa terra tão livre... Já fiz vários inscritos. Viu a dança com merda, velho? Mãe de cabra muito... Porque você era de São Paulo, então você tava ali no... Quando eu rolava lá perto de casa... Sabe, todo domingo eu ia. Já todo domingo eu ia o cachorro. Eu ia em todo domingo que tinha. Porque... Minha vida não tinha nem. Eu só ouvia tudo de casa, né? Mas eu fui. Não, não, não. Eu sou uma parte difícil, umas 3D, umas 3Ds, umas 4Ds. É, o Deathfish adora o Deathfish. Pra mim a melhor banda de hardcore do Brasil é o Deathfish, cara. Eu acho que é seguro, eu coloco a GarageBuds, hein? O GarageBuds é bom, só o GarageBuds, os caras só tocam mais inglês. Sim, sim. É bom, eu gosto de o Deathfish que os caras mandam na Portuga mesmo. Sim, sim. Mas é bom, é bom. Eu gosto do GarageBuds também, não é bom nem o GarageBuds. Mas o Deadfish eu coloco como a segunda. E o GarageBuds é... É com o gosto das letras do Dead, tá ligado? O Madrigo manda as letras do GarageBuds são bem pobres. Tipo se você for traduzir assim. Não, não. Bem fraco. Mas as músicas são daora. As músicas são daora. Grandes músicas. Sim, né? Muito bom. As músicas são daora. As músicas são daora do GarageBuds, né? Eu gosto dessa. Que hora é só, Bruno? É, tá na hora de partida. É, tá na hora de partida. É. É. Tá na hora de partida. Na hora de partida. Que beleza. Que beleza. É. Tá na hora de partida. Nossa cor marrom Marrom bongom Nossa cor marrom Nossa cor marrom Nossa cor marrom Um copo de cerveja lá Aí eu me afordo Um copo de cerveja E ela esteja minha solução Então eu chego em casa Todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto E sonho com a solidão Meu Deus não Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Tomou conta do meu ser Vai dança Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa De você Marrom bongom Por causa de você Marrom bongom Marrom bongom Só por causa De você Marrom bongom Marrom bongom no copo de cerveja Marrom bongom Marrom bongom Que ponteve Marrom bongom Marrom bongam Obrigado. 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 Obrigado.